Então pessoal, estamos aqui com o tanque já Acabando de secar Já apareceu ali o fundo O caçama está ali, falando que está jogando o peixe do cano É para descer no cano Está no descer Já tirou o total até agora 300 peixes Foi botado 500 aqui Mas quando secar agora a tarde A gente vai ver como ficou, o quanto sobrou É para ter no céu o primeiro 200 Vai ter 200 peixes aqui dentro Para formar os 500 Na minha experiência não chega nem a 100 Já estamos chegando agora A 3 e meia da tarde Já para uns 4 e meia está no ponto de tirar Já está acabando de fazer a pescaria É isso aí Aqui tem o pescador Eles novinhos sempre a gente perde muito Você viu lá Aquele que você criou lá Botou 3 mil e pegou 700 Agora dessa vez foi levado uns 5 mil Mas tudo grande já Vamos ver Vamos ver o que vai dar Eu faço a base até uns 5 mil Mais uns 500 aqui Um 500 né A Deus queira se crescer que nem aquela Está formado dá para arrumar um troco né É lá para a semana santa né Semana santa Foi só empatar né É Se não criar pior Se não criar não vale a pena Então vamos aí Vamos esperar secar mais Para a gente começar a pegar o peixe Para criar assim para nós aqui em casa Tem que ter muita água Aí só vai no poço artesiano né Ah mantinha uns 5 mil Não é que desse É bom É isso aí Vamos começar a pegar o peixe Está quase secando aqui Esse vai ter muito ainda Esse tomou para cá aqui não Tem peixe por beleza Tem que pegar a tarrafa grana não Pega 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 o peixe por um pequeno passo E aí Mas já está Está soltando toda essa pequenininha O reduxo não está em casa né Se o reduxo tivesse era fácil O reduxo Esse sai dá quase meio quilo Pesse água e deixar mais 3 meses né O negócio é água A água vem de fora Fica ruim Caiu os bolsos Mas ele encheu para estar acompanhando né E aqui quanto pesa Aí o peixe cai O peixe tem ainda Tem É que se solta Mas vem Vem um bocadinho de peixe Vai demorar um pouco Tem uns bonzão já Tem um bocadinho aqui Tem um bocadinho aqui No estado escumando Tem um bocadinho de peixe Não tem que jogar Agora está lotado Não soltasse em um bocadinho Tem um bocadinho de peixe Tem um bocadinho de peixe Ai Vamos achar mais de perto ali Tive essa água com 3 vezes Estava bom Não é Tive essa água com 3 vezes Vai crescer Tá devagar Vai crescer muito O açúcar agora também Tem espaço Essa ração Essa é fêmea É fêmea É uns peijinguei do Rio Acho Não é só tema Aí Reproduzível Dá para dar um bocadinho Tá Tá Bonitão já Dá uma olhe isso aí Já dá uma olhe Tem um bocadinho O que o carro vai na variagem 103 né 103 né 103 ali 148 42 42 42 O pescador quer roubar ele mesmo né É É infantil né o pescador É Deve ter pouquinha ali Olha lá como estão Na caixa de fora Olha Aquele bico de lá Olha Vai agraçar mesmo Vai agraçar mesmo Com o cavalo Tem que puxar de velho Senão vai É Mais quantos 14 Com 4,18 Chegou lá não é Chegou lá não é Tô lá no cantinho eles Oi Será Será Alta 12 é Não segura não A tarrafinha Esse aqui é o pilão É o 4 Só mais 4 Ok 22 né 22 Olha a pega Vamo Vai agressor aí Vou agraçar Vai agressor aí ullah Com peta os 30 Com peta os 30 Só falta rapido Se a gente está Depois você tá ligado aí contra ele Aqui está a frisão É Casar representa ela Não vai subir com a ação na outra não Será que não sai tudo hoje? Olha, vai ter um pouquinho naquele bico lá Tem mais peixe aí? Tem Será que peixe é ciência? Tudo escondidinho Não aguenta não, três para as casas de trinta aí Enquanto cega o cara sabe, né? Só saiu um? Fazer 25, né? Esperar baixar mais não é para pegar mais Bom pessoal, com essa viagem agora O caçador subiu lá agora Com mais 25 peixes Já foram tirados 350 O Romero vendeu Falando que tinha 500, né? Foi o que ele comprou, vinha lá vindo Está praticamente seco Então está lá Ensecando rápido agora o finalzinho Aí na teoria é para ter 150 ainda, né? Porque Estou achando que vai ter mais Toda a tarrafala está vindo cheia de peixe Olha o movimento na água Deles A água também deu um Aumentar agora Saiu uma carcaça de um peixe antigo E o ralo caiu aqui dentro E ele não percebeu Tem um ralo na boca do cano Entrou um peixe dentro Saiu agora a carcaça ali Empurrou essa vassoura E voltou a correr bem Mas acho que vai escurecer Vamos ver se ele há tempo de tirar O poço tem água, viu? Muita água mesmo Vamos acompanhando aí Olha só Vamos escurecer aqui Só já vai se pôr Vamos botar o automoviário Não vai ir para 7 horas da noite, né? Botar o automoviário Vou fechar aqui o resíto dele E os que ficarem Fica para amanhã, né? Para amanhã Já tem Já foi botar 350 para lá Botar mais uns 25 agora Vai quase 400 peixes, né? Ficar aí uns 100 Cento e pouco Amanhã leva Não vai escurecer, né? Com certeza Vamos ver se a gente Pega aqui essa viagem Vou fechar a água Para deixar esse pouco de água Para eles Para eles não sofrer Olha lá aquele cantinho Como é que está de peixe Ah, tem um peixe Tem que não tirar a mão É Que é daqui para o açude Para estar lombando de moto Demora De 20 Que são grandes E podem se machucar É, eu vou fechar aqui a água É, dá Demora para secar mais cedo, né? É, dá Demora para secar Olha, tinha muito ali, está vendo? Agora que é peixe Vai ter os 500 Vai ter os 500 Está bem desconfiado Olha o tanto que veio aí Fora os que caem, né? É, carrafinho E os gostados Está meio vindo, né? É É Que peixe chato Linda, viu? Os bunis já sabem da radeira, ué? Com essa viagem agora Completa 7 Comenta 375, né? Na toda viagem está 475, né? É, amanhã a gente Continua Com outro vídeo, pessoal Tirando o resto da água Soltando Pegando o resto dos peixes Dizem quanto a gente deu E vamos mostrar lá a soltura também, né? E alimentando os alevinhos Mas agora ficou enfeitado Lava-a-sul, viu? Agora tem peixe, entendeu? Peixe Olha que peixão aí, ó Está vendo que coisa mais linda? Aqui é que eu esqueci de 3,5 kg Tá 9 Não, pessoal É isso aí Não esquece de acompanhar amanhã A gente vai Adiantar aqui para não escurecer E amanhã a gente volta Se Deus quiser Com mais de um vídeo aí, pessoal